Olá, nós vamos demonstrar como bloquear números indesejáveis através do painel do 0800 Bom, o primeiro passo é logar Você vai vir aqui em extrato de ligações Verificar quais são os números que ligaram no 0800 enganado Você clica aqui em extrato de ligações Ligações recebidas Clica aqui em cima Escolhe aqui, por exemplo, os últimos 7 dias Daí você vai verificar quais são os números que te ligaram Enganado, né? Gastando o crédito do 0800 Você seleciona o número Copia Vem aqui em cadastro Bloquear recebimento Aqui você coloca o 0 sempre na frente E cola o número Colou Enviou Enviou Pronto, ele já caiu aqui e já está bloqueado A pessoa que te ligar desse número O 0800 simplesmente vai ignorar Obrigado E aí E aí E aí E aí E aí E aí